Policiais de Videocop prenderam hoje Samuel Jacome de Oliveira, de 40 anos. A prisão de Samuel, que foi encontrada em um bazinho na Orla de Aracaju, se deve graças a informações fornecidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O Samuel é um dos homens mais procurados do Rio Grande do Norte, é extremamente perigoso, já liderou fuga e presídio, já foi preso em São Paulo com 450 kg de maconha e atualmente era apontado como um dos principais responsáveis por trazer droga do Paraguai e distribuir no Rio Grande do Norte. O Samuel já estava residido há algum tempo em Sergipe, utilizando um documento falso. Nós iremos agora aprofundar para saber se ele estava cometendo algum tipo de crime aqui em Sergipe ou se ele realmente só estava foragido. Mas agora ele está à disposição da Justiça, deve ser recambiado para o Rio Grande do Norte, para auxiliar na investigação que existe na Polícia Civil do Rio Grande do Norte.